MISTIFÓRIO 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 Estamos aqui nesta expedição que é MISTIFÓRIO ou Fórum Misto, que remete para uma palavra que etimologicamente era haver uma espécie de possibilidade de julgamento que fosse religioso e outro que fosse civil. Só que a palavra evoluiu para a miscelânea e esta expedição foi um reto feito pelo Bruno Marchand que fez para mim para poder fazer uma expedição que remetesse para o território curatorial. O que é que eu estou a fazer? O que é que eu estou a pensar? O que é que me motiva para fazer as expedições e como é que eu de alguma maneira me intrometo no trabalho dos artistas e como é que o apresento? E a proposta foi apresentar três salas que na verdade seriam três essas três exposições onde podemos ver na primeira sala mais do que 60 propostas de artistas da segunda metade do século XX português que de alguma maneira propõem uma releitura face ao distanciamento temporal. São formatos domésticos. Ao mesmo tempo essa sala também tem três objetos que dão uns indicativos bastante claros sobre o que se propõe aqui. Um é uma Choringa aborígena australiana que é uma coisa relacionada com território e tempo cultural. Uma outra que é uma fonte cíclica que é uma espécie de ouroboro, que é serpente com uma cauda que no fundo seria Heraclite, nunca se passa duas vezes no mesmo rio que é ter a experiência que se tem perante uma coisa ela é sempre diferente a primeira, segunda, terceira ou quarta vez. Também remetendo para essa releitura uma releitura de arte portuguesa e ainda mais uma outra peça que é um espelho convex que remete para a representação e que nos põe o espectador dentro dessa representação. Podemos só pronomear José Escada, Arial, Peixo Guedes, Gonçalo Pena, Tomás de Melo, António Aragão, Ana Aterly, Vespeira, quer dizer, há uma panóplia de artistas muito diferentes os uns dos outros. Depois temos uma espécie de grande sala e uma grande sala, um grande salão onde podemos ver objetos culturais distantes, de alguma maneira misturados com arte também contemporânea. Esses objetos são da África, Oceania, Ásia, América do Norte, América do Sul, para colombinos e por aí fora, como se fosse uma espécie de gabinete de curiosidades. Nessa sala há um movimento, uma interação, onde entra uma projeção de 16 milímetros por cima de toda essa grande michelânea cultural, que é uma máquina de lavar. E depois há uma terceira sala que como se estivéssemos limpo essa grande confusão, uma sala muito apurada onde temos oito ou nove artistas, cabe destacar a Maria José Guiar, o Alexandre Estrela, uma peça inédita do Nossa Almada, uma peça inédita abstrata de Sara Afonso, o Gabriel Abrantes, o Paulo de Cantos, e é uma sala muito mais à la mode da arte contemporânea, muito mais limpa e disposta no sentido da leitura. E aí